Fórmula Truck, oferecimento Petrobras, cerveja cristal. Na Petrobras, tudo é testado no melhor laboratório do mundo, o nosso país. E foi por conhecer tão bem cada brasileiro que criamos uma gasolina sob medida. Chegou Petrobras Grid, a gasolina com nome e sobrenome. Pensada para o seu carro, máxima eficiência. Pensada para você, maior desempenho. Completa com Petrobras Grid, por favor? Ótimo escolha. Petrobras Grid, gasolina, se escolhe assim. Olá, a partir de agora você está com a festa. Por quem está de volta na sua tela, está de volta aqui na Band, a Fórmula Truck na temporada de 2015. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui na terra. Estamos em Caruaru, Pernambuco. Um lugar de belas festas. É aqui que a gente começa a temporada de 2015, a temporada de número 20 da história da Fórmula Truck. Uma temporada mais do que importante, que a gente já começa aí, como você vê, com um grandioso público. Mais de 45 mil pessoas lotando as arquibancadas, enfrentando o calorão. E daqui a pouco você vai ver os brutos, os caminhões mais rápidos do mundo, acelerando por aqui. Um circuito aqui em Caruaru, 3.180 metros, no grande prêmio Aurelio Batista Félix. Um grande prêmio que traz muitas novidades, porque essa temporada, que é a vigésima da história da categoria, vai trazer novidades de todos os tipos, principalmente na parte desportiva. Quem vai descrever essas novidades para a gente é o nosso repórter Vitor Zaidan. Fórmula Truck traz algumas novidades para a temporada 2015, que começa aqui, em Caruaru, Pernambuco. E uma delas trata-se do regulamento, um novo regulamento para 2015. Mas para falar sobre isso, vou falar com o Carlos Montanher, que é diretor de provas, e vai explicar para a gente como vai funcionar o novo regulamento, que já vale para os treinos de sexta, o treino classificatório do sábado e a corrida no domingo. Exatamente. O regulamento de esportivo, tivemos várias mudanças, começando pela quantidade de treinos. Na terça-feira, ou melhor, na sexta-feira, teremos três treinos livres, com a duração de 45 minutos. No sábado, um treino de 30 minutos e o classificatório. Esse treino de sábado de 30 minutos vai definir a divisão dos grupos do classificatório. Então, as posições ímpares que os caminhões obtiveram no quarto treino, será o grupo A. As posições pares do quarto treino, o grupo B. Aí, 15 minutos para cada grupo. Desses dois grupos, saem os cinco primeiros classificados, que após 20 minutos, esses 10 disputam o top qualifier com 10 posições. No domingo, o warm-up permanece, a prova, a duração continua sendo de uma hora, dividida em duas partes, de 28 minutos para cada parte, com pontuações totalmente independentes. Então, a partir do 25º minuto, a hora que der na cronometragem de 25 minutos, se o líder aparecer, eu vou mostrar a placa de uma volta. Vai se dar a bandeirada, vai entrar o pace-truque, eles vão alinhar no pace-truque, zera-se tudo o que aconteceu na primeira parte e começamos essa nova parte, que aí sim, o resultado dessa segunda parte será o pódium da etapa. O resumo disso tudo é muita pimenta no molho da Fórmula Trunk, para deixar a disputa ainda mais emocionante. Uma corrida, duas partes, pontuação em dobro. E aí, Eduardo Amendoim de Mello, o que a gente pode esperar de uma modificação tão grande no regulamento? Boa tarde, Celso, boa tarde, amigos da banda. Olha, uma reviravolta no esquema de corrida da Fórmula Trunk. Nesse vigésimo ano da categoria, agora, muito mais dinâmico, corrida em duas partes, 25 pontos para cada um dos vencedores das partes. A classificação ontem muito mais dinâmica, Felipe Jaffone voou baixo aqui, foi o único que virou na casa de 48, colocando mais de um segundo no Leandro Totti. Aqui no grid, a gente vê a inversão. O campeão foi o Totti o ano passado e o Felipe Jaffone o vice, agora o Felipe larga na pole e o Leandro Totti na segunda posição. A temperatura ambiente, Celso, agora, beirando, 32 graus. E a temperatura da pista, eu acabei de consultar o Miguel da equipe do Felipe Jaffone, em torno de 45 graus. Então, você imagina essa receita. Um calor muito forte, uma pista extremamente abrasiva, o sistema de freio vai ser muito prejudicado, vai ser muito judiado. Então, como são duas partes de corrida, tem que andar rápido o tempo inteiro. Não adianta mais agora querer guardar para a bandeira amarela. Então, pista abrasiva, calor muito forte, um circuito de média para baixa velocidade, freadas fortíssimas. Haja conjunto para aguentar, Celso. Pois é, isso quer dizer que quem sai na pole sai com uma ligeira vantagem, porque o bicho vai pegar mais de uma hora de corrida. Quem está com pole é o nosso repórter, Luiz Silvério. Boa tarde, Luiz Silvério. Muito boa tarde, Celso Miranda, Eduardo Homem de Melo, e os amigos em todo o Brasil ligado aqui na Band, acompanhando essa abertura da temporada. Uma temporada especial de 20 anos da categoria. Aliás, tem gente no Paraguai, na Argentina, está todo mundo ligado no olhinho da Band. E o pole está aqui. Felipe Giafone, sempre muito atencioso com a gente, mas a concentração é muito importante nessa hora. Qual a estratégia? Mais uma pole position. Boa tarde a todos aí. Boa tarde, Celso, Edu. Bom, a estratégia só tem uma, que é ir para frente, acelerar. O calor está grande. Vai ter que tentar dar uma economizadinha no caminhão, em freio, em temperatura, porque o calor é grande. Estou falando em temperatura acima de 40 graus. Eu falei com o Miguel mesmo, o preparador da sua equipe, que falou em 45 graus, 41. É muito calor. O que sofre o caminhão nesse momento aqui, o equipamento? Toda parte de... Quando é calor, você fala desde a parte de pneu, turbo, motor. Então, você tem que estar de olho aí para não desgastar. Lembrar todo mundo que a gente está usando um pneu novo da Briggs, que é muito bom, mas a gente não sabe ainda a relação, como ele vai se comportar na corrida. Então, é uma novidade aí para todo mundo. Tá certo. Vai para a sua concentração, Felipe Giafone. A gente continua aqui no grid e daqui a pouco, claro, trazendo mais novidades. É com você, Celso. Obrigado, Silveiro. Pois é, as novidades técnicas, lógico, daqui a pouco estarão nas estradas a serviço dos nossos caminhoneiros. Quem tem mais informação lá do grid é ele, Vitor Zaidan. Tem piloto que mudou de equipe, Zaidan. Boa tarde, Celso Miranda. Boa tarde, Luiz Silveiro, Eduardo Amidimelo, o pessoal que acompanha a abertura da temporada 2015 da Truck, aqui na Band. Tem sim, Celso, eu estou do lado dele. É Paulo Salustiano. Continua de caminhão Mercedes-Benz, mas agora na equipe, a ABF Mercedes-Benz. Salu, você teve problemas aí na sexta-feira, no treino do sábado? Como é que você vem para essa corrida? Como é que foi o armáculo de cedo? O que você espera dessa primeira etapa aqui em Caruaru? Boa tarde a todos. Primeiramente, muito feliz de estar fazendo parte da equipe de fábrica da Mercedes-Benz. É um grande orgulho e privilégio para mim. E o final de semana não foi muito bom. Infelizmente, tivemos uma quebra de motor que acabou me dificultando o meu final de semana. Fui direto para o classificatório, estou largando em oitavo. Mas pode ter certeza que vamos lá para cima. Não está tudo 100% ainda, mas a gente vai caminhar para chegar lá. Pode ter certeza. Obrigado, Paulo Salustiano. Celso Miranda. Perfeito. Está aí, né? O que quebra aqui na Fórmula Truck é para não quebrar no seu caminhão. É um grande laboratório. Quem tem mais informações, é ele de novo, Luiz Silvério, no grid. Muito bem, Celso Miranda. Agora com a presidente da Fórmula Truck, tem que entrevistar, né? A presidente que trabalhou durante todos os meses, né? Para deixar tudo organizado, tudo preparado. Não é fácil, né, Nilce? E aí, a satisfação é ver esse autódromo completamente lotado aqui no Nordeste. Verdade. Abrindo a temporada em Caruaru, 20 anos da categoria, ver esse público presente é maravilhoso. Porque você vê que há 20 anos a gente tem esse público que é fiel. Isso é gratificante para qualquer categoria. Quantos anos a Fórmula Truck vem para Caruaru? 17 anos presente sempre em Caruaru. Está certo, Nilza. Uma boa corrida para você. Vamos para lá. Está o pessoal, nossos parceiros aqui, que são a Petrobras. Aliás, todo o pessoal aqui também da Cristal, que são os parceiros. Aliás, sem esses parceiros, né, Celso? A gente conseguiria fazer e nem ter esse sucesso que tem a Fórmula Truck em 20 anos. Com você. Pois é, os nossos parceiros e esse grande público aqui, de novo, lota as arquibancadas. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para uma rápida parada. Quando a gente voltar, os caminhões já estão na pista. Mas antes, uma palinha do que é essa região. Tem aqui, você conhece ele? Galando Brega. É, até a gente chegar no break, você vai curtir ele. E faz muito sucesso por aqui. Confira aí. A gente volta já. Tentei de tudo, mas um bem Infelizmente acabou o problema Vem hoje quem faz a festa aqui na Fórmula Truck é o Galando Brega. Que sucesso é esse, meu amigo? Estou muito feliz de estar aqui na Fórmula Truck, uma das maiores festas. Eu acho que é a maior do nosso Brasil, aqui em Caruaru. É um prazer grande estar aqui com vocês. E vem o Projeto Galando Brega 2015. Vem o Projeto 2015 aí do Galando. Graças a Deus estourou aqui no Nordeste. Agora vamos lançar pra todo o Brasil. E pense no Aforre Galando. Grava esse nome. Segure! Vou me mudar Fórmula Truck Oferecimento Petrobras Cerveja Cristal Fábio tá escalado Pra churrasqueira O Ninho toma conta Tá cheio da feira Que eu vou pro Himalaia Pra buscar cerveja No fim do mundo Onde o gelo não acaba Bem lá no fundo Tem cerveja A mais gelada Enfrenta tudo O que vier Pode ter certeza Eu vou trazer a mais gelada E o brinde de surpresa Sente cerveja Sente cristal Vem na tua moderação Na Petrobras Tudo é testado No melhor laboratório do mundo O nosso país E foi por conhecer Também cada brasileiro Que criamos uma gasolina Sob medida Chegou Petrobras Grid A gasolina com nome E sobrenome Pensada para o seu carro Máxima eficiência Pensada para você Maior desempenho Completa com Petrobras Grid Por favor Ótima escolha Petrobras Grid Gasolina Se escolhe assim Estamos de volta Aqui na tela da Band E para a sequência É a primeira etapa Da Fórmula Truck Em 2015 O grande prêmio Aurélio Batista Félix No circuito autódromo Internacional Ayrton Senna Em Caruaru, Pernambuco Primeira etapa Você está vendo aí a pista 3.180 metros 11 curvas 4 para a direita 7 para a esquerda Um grande desafio Pista abrasiva Os pilotos já vão começar A acelerar para a volta De apresentação Lembre-se que temos Uma hora de prova Uma corrida Duas partes Ponto ação em dobro Isso vale para toda A temporada deste ano E a gente vai sair Já mostrando para você Enquanto eles começam a ação Que a briga Da temporada passada Segue porque Felipe Giafone Fez a pole position Mas Leandro Totti O campeão De 2014 Sai em segundo Wellington Sinino na terceira posição E depois Já uma fogaça É o Caipira Voador Voou baixo Por aqui André Marques Na quinta posição E Diego Pachenk Em sexto Regis Boecio Outro piloto que conhece E anda muito bem Por aqui Em sétimo Paulo Salustiano Na oitava posição Décima Nona posição Nona posição Para Adalberto Jardim Para Adalberto Jardim Em décimo Davi Mufato Estreando de caminhão novo Na Scania Raíjama Ascarello Décima primeira posição E Beto Monteiro Em décimo segundo Décimo terceiro Débora Rodrigues Rogério Castro É o décimo quarto Jardim Sonzini Na décima quinta posição Pedro Mufato Décimo sexto Décima sétima posição Para Gustavo Magra Bosco Também de caminhão novo Alex Fabiano É o décimo oitavo Robert Valandrade Décimo nono Gabriel Correa Na vigésima posição E em vigésimo primeiro A Michele de Jesus Os pilotos vão fazer A volta de apresentação A festa é muito grande Por aqui Público A gente já falou Mais de quarenta e cinco mil pessoas Estão acompanhando Esse desfile Olha A briga do ano passado Vai seguir Leandro Totti E Felipe Giafone Tem muita coisa aí Para conferir Ao longo dessa temporada E já vão conferir Nessa pista de três mil Cento e oitenta metros Lado a lado Largando em primeiro e segundo Os caminhões já vêm Se aproximando ali Reparem que a sequência De curvas É realmente muito apertada Bem apertada Nessa parte final Depois eles vêm Para um retão Na frente do público Para diversão E para delírio De toda essa galera Que está conferindo por aqui Vão passando para mais Uma volta Reparem que o Pace Truck Vem ainda comandando O ritmo dos pilotos Eles vêm respeitando A sua formação Aí está o Medical Car Tio está acelerando Por ali Está de olho No que acontece Doutor Daniel também Está ali de olho E apostos Só para passear Eles não vão ter nada Para fazer na prova de hoje É só aceleração É só conferir velocidade Belas ultrapassagens E essa briga Vai ter problemas com a largada Vai ter problemas Vai ter problemas Logo no início da prova A formação está feita Vai começar Será que vai começar Será que é agora Está valendo Está valendo Está valendo Eles começam já acelerando muito forte Felipe Giafone Vem para a primeira curva Na primeira posição Leandro Tocchi em segundo Salustiano Foi tocado ali atrás Bateu Esparramou para fora do circuito Está ali no meio da briga No meio da terra A pressão é forte Para cima do Felipe Giafone Leandro Tocchi Já vem para cima Durante os treinos A diferença entre eles Foi grande Mas em ritmo de corrida Tudo pode acontecer Vamos aí atrás Já vem tentando fazer Outra passagem ali O caminhão número 30 Do Rogério Castro Impressionado Pressionado Pela dupla do Corinthians Este ano ali Com o Magna Bosco Gustavo Magna Bosco Do caminhão número 17 Vem ali tentando achar Um espaço Vem na frente do caminhão Número 25 Do Jadson Zini Olha só como ele vem Esparrama a traseira Acelera de novo O Rogério Castro Caminhão número 30 E aí a briga na frente Começo de prova Dos mais quentes E a gente vai ter Uma definição Difícil a partir de agora Porque ódio Uma fogaça Também já vindo para cima Já vem crescendo no ritmo Para cima do Wellington Cirino Retardando a frenaça Em Felipe Giafone Levanta muita sujeira Muita poeira Testando os novos pneus Bridgestone da categoria Acelera bem para o contorno ali Menor quantidade de curvas Para o lado direito A maior parte Para a esquerda E toda a tensão Mas ele conseguiu na mesma parte Mais de baixa velocidade Conseguiu fugir um pouco Do de uma fogaça Mas a briga intensa O Totti não vai deixar de pressionar O Felipe Eduardo Amidimelo É, foi uma excelente Largada do Felipe Giafone Eu dizia Eu apontava ali Que o Totti estava na frente O Felipe Giafone Foi muito inteligente Ele tirou o pé Para deixar o Totti na frente Aí o Totti teve que frear Aí o Felipe Giafone Acelerou e pulou na frente Agora A diferença Da classificação Do tempo Da classificação de ontem Olha esse toque Do Paulo Salustiano Mas já saiu No Zona Brita Aí já foi liberado A diferença de tempo Ontem Aquele 1 segundo Conto 1 Que o Felipe Giafone Foi mais rápido Do Totti Agora não está se traduzindo O Totti está em cima Do Felipe Giafone Está partindo Para a briga O Felipe me dizia No grid Que o caminhão do Totti Melhorou muito O arm-up Hoje Ele ia ter problema Está aí Traduziu Certinho Leandro Totti Que foi inclusive O mais rápido No arm-up Deixou para a terceira posição O Felipe Giafone E segue na pressão Veio para uma perseguição bonita Dessa repetição Do que aconteceu Em 2014 Pelo menos na parte final Do campeonato Quando depois de várias Vitórias seguidas Aí o Leandro Totti Teve que se virar Para segurar O segundo colocado Do campeonato Felipe Giafone Agora começa Na ordem inversa Felipe Giafone em primeiro Dominou os treinos Saiu na pole position Já saiu Com um ponto De vantagem No campeonato Lembrando que Nas duas partes Desta corrida Teremos Depois de 25 minutos Uma bandeira amarela E também Depois de 25 minutos Já a indicação de ponto Para o piloto mais rápido Da primeira parte Também vai ficar Com um ponto De bonificação Do lado de Alberto Jardim Exatamente Mas o Jardim foi tocado Por alguém Alguém já espalhou Para cima dele Alguém bateu Na lateral do Jardim E empurrou o Jardim Para cima do Paulo Salustiano Vamos para cima Vamos vendo ali Depois da largada Depois desse toque O que acontece na corrida Porque o Felipe Giafone Já vai tentando abrir Aí perto de um segundo Para cima do Leandro Totti Mas isso é só uma parte Da corrida Tem muita coisa Acontecendo ali Como por exemplo No caminhão Número 515 Já conseguindo fazer Ultrapassagem O Rajan Mascarello Já se livrou ali Do Beto Monteiro O Beto Monteiro Na oitava posição Também vem crescendo Melhorando seu tempo De volta Um 53008 Foi algum centésimo De segundo A pena mais rápido Do que o Rajan Mas o Rajan Também está bem equilibrado Ali No seu caminhão forte Que Perú Já é uma fogaça Olha a briga deles ali E o Beto Monteiro Líder local Ele que é Um dos pilotos Que mais levanta público Por aqui Afinal de contas É pernambucano Representando o público E acelerando Vindo para cima Olha Celso Drive-thru Diretor de sobe de forma Drive-thru Para o Adalberto Jardim Para aquele toque No Paulo Salustiano Eu particularmente Não concordo E acho que você também Não vai concordar O que deu para ver Na câmera de frente Que ele foi tocado Por um caminhão Lateralmente Por isso empurrou Para cima do Paulo Salustiano Eu acho Que foi injusta Essa promissão Celso Pois não Luiz Silvério A Michelle Jesus Saiu para a volta A apresentação O caminhão apresentou problemas Está fora dessa Estou fora dessa Não deu tempo nem de largar Infelizmente A equipe passou A madrugada toda Trabalhando no caminhão Mas não foi possível Dessa vez Vamos deixar para a próxima Valeu Vamos lá que o bicho Está pegando a pista Aí é Michelle O bicho está pegando A turma da pesada Da Fórmula Truck Está acelerando Você está aqui Na tela da Band Confirindo a primeira etapa Do campeonato de 2015 Você está conferindo O grande prêmio A Aurélio Batista A Aurélio Batista Félix Ele que há 20 anos Em 20 temporadas Temos de Fórmula Truck E sempre com grande público Sempre com belas brigas O Wellington Cilino Está ali só na espreita Com o segundo ponto 2 Em relação ao líder da prova O Wellington Cilino Está esperando sobrar Alguma coisa Que ele sabe Nesse momento de campeonato Principalmente Quando temos duas partes De corrida Pode sobrar alguma coisa Para ele Ele vai só esperando O Totti Que não é muito de esperar Está acompanhando O seu companheiro de equipe Está levando De banho-maria Para esperar o momento Certo de atacar Diferença de que era De 1 segundo Baixou Para 4 décimos de segundo Vem para cima, Edu É, vem para cima o Totti Mas o Felipe Jaffone Tem a melhor volta Já vai levando Ele levou um ponto Pela pole Agora está levando Mais um ponto Pela melhor volta Com 1,50 1,73 Lembrando que ele virou 1,48 420 Na classificação E agora Com o caminhão preparado Acertado para a corrida Ele acaba virando Mais lento Mas o Totti está em cima Essa briga vai ser bonita Deu para ver também O Gabriel Correia Já nos box Tem mais um caminhão ali Com problemas Nesse momento de temporada Pois não Luiz Silvério É Adalberto Jardim Foi tocado Realmente aqui na parte traseira Do caminhão dele Está toda amassada A equipe está trabalhando Vai trocar um pneu Do lado esquerdo Direito E realmente ele foi tocado Ali por isso Talvez tenha ido Para cima do San Luciano É, então Além do Gabriel Correia Também Adalberto Jardim Ali nos boxes Bom, logo mais a partir Das três e meia da tarde A bola rola Pelos campeonatos estaduais Na tela da Band Pelo Paulistão Tem Rio Claro e São Paulo Pelo Carioca Botafogo e Flamengo Décima primeira posição Mas vem para cima Mas vem para cima Vem tentando ganhar posições E o Beto Monteiro Já ganhou duas Já está na frente Ali do Regis Boécio E também Já deixou para trás O Rajão Ascarello Já subiu duas posições Ali o Beto Monteiro Vem com seu O Iveco número 88 Pela sétima posição Essa aí é a Débora Caminhão número 7 Turma que está um pouco Mais atrás ali Com as dificuldades Dessa pista Um circuito muito técnico 3.180 metros Aqui em Caruaru Grito de largada Que teve O Felipe Giafone Na primeira posição Lendo o toque em segundo Eles permanecem assim Assim Vamos rever ali O que aconteceu na largada Porque aquele toque Vamos ver se alguém Veio tocando por ele Na parte interna Ele está ali no canto direito Do vídeo Ali a gente vê Aqui na frente O líder O cirino apertado Agora fica ali Na parte direita do vídeo Ah ele bateu antes É ele bateu na traseira Olha então Retiro aquilo disso Eu havia dito Que o Jardim Não teve culpa Ele bateu o Boécio Mas o Jardim acabou Batendo na traseira Do Boécio Olha ali Aquele toque ali E com isso Ele se projetou Para cima do Paulo Salustiano Então peço desculpa Aqui pela análise Equivocada Realmente O Jardim Acabou prejudicando Aí o Paulo Salustiano E por isso tomou A punição E você viu Que o pessoal da Master TV Está mais do que ligado No olho da tranca Que você conferiu Em outro ângulo Para a gente tirar Qualquer dúvida O Jardim está Recuperando o seu caminhão Enquanto a gente acompanha Mais uma volta Faltando 50 minutos Para o final da corrida Já temos 10 de prova Significa que daqui 15 Aproximadamente Teremos bandeira amarela Indicação de final da primeira parte Da corrida Com distribuição De 25 pontos Para o primeiro colocado Aliás Os 20 primeiros Vão marcar pontos Não mais como no ano passado Que eram apenas 5 pontos Agora pontuação integral Depois de pelo menos 25 minutos de corrida Já temos 10 minutos de prova E esse aí É o Wellington Cirino Estreando A gente pode dizer assim O caminhão De volta Como o time oficial Da Mercedes Caminhão número E o meia dúzia Do Wellington Cirino Aí a gente falava Do caminhão número 44 Já parado O Gabriel Correa Voltou Tá de novo Sendo atendido ali Nos boxes Da categoria Temporada 2015 Da Fórmula Truck Você está acompanhando A abertura da temporada O grande prêmio Aurélio Batista Félix Primeira etapa De 2015 Da Fórmula Truck Estamos acompanhando A prova aqui Nesta que é A abertura da temporada Depois de nos treinos Vemos aí O Felipe Giafone Dominando Ele vai de novo Comandando a corrida Leandro Tati É só o segundo Só Mas com um apetite Incrível Tá querendo buscar Ali a primeira posição Também impressionante A progressão Que temos Do caminhão Número 88 Do Humberto Monteiro Depois de passar Pela décima posição Subiu agora Para a sétima posição E aí está Débora Rodrigues A Débora No caminhão Número 7 Vem pela décima posição Subindo e mudando Bastante Aijão Mascarello Tem no caminhão Número 515 Ali Também a manutenção Das posições intermediárias Ele largou Em décimo primeiro Aijão está em oitavo Agora Está muito bem Esse aí Gustavo Magrabusco Caminhão número 17 Décima quarta posição Ele começou no campeonato passado No meio No meio do campeonato Agora com um pouco mais de tempo E acelerando O poderoso Scania Do Corinthians Roberto Val Andrade Ali Depois do toque Que recebeu Caminhão número 15 Ali tem pedaço Voando espalhado Agora Pelo circuito De Caruaru Esse é Roberto Val E lá na frente Segue a perseguição Temos 47 minutos Para o final da prova E olha como Leandro Totti Vem agora Com alguma dificuldade Porque afinal de contas Ele tem que decidir Nessa posição Onde ele está Está ficando Com um caminhão Muito mais quente Que o do líder E olha de novo A tentativa Colocou por dentro E foi na pressão Felipe Diafone Não vai deixar barato não Já sentiu Que seu companheiro De equipe Tem um caminhão Mais rápido Vai fechar o caminho Vai fazer tudo Dentro do lícito Para continuar Em primeiro lugar O Leandro Você sabe Leandro Totti Leandro Totti É daqueles É daqueles Que ficam Pressionando Pressionando E quer de qualquer maneira Primeira posição Vai para cima Vai para cima Tem todo um lado Já ameaçou de outro Felipe Diafone Faz a defesa de posição Para o lado dele Ele está tranquilo Ele está defendendo O lado Que seria o melhor Para fazer a curva Curva número 1 E ainda se mantém Olha por fora Por fora o Totti Será que dá Dificuldade Vem pendurado Nas curvas O Leandro Totti Por fora de novo Vai tentar De todas as maneiras Ele faz essa primeira posição Está bonita a briga Eduardo Almeida de Melo Está linda a briga Olha ali O Felipe Diafone Cantou a bola Falei Olha Você vai sumir Com um segundo De jeito nenhum O Totti acertou O caminhão dele Resolveu um problema Ele vai me dar trabalho A corrida inteira E está aí Está em cima do Felipe Vem para cima E tem mais alguém Abandonando O caminhão 333 Do Alex Fabiano São só Pois não Silvério Estou justamente aqui Com o Alex Fabiano A equipe trabalhou muito Para poder Colocar o caminho na pista Chegou a dar algumas voltas Alex Como que foi Em uma estreia Muito satisfatória Aqui na trânsula É Silvério Trabalhamos demais O final de semana inteiro Tivemos que fazer Muita coisa aqui na pista A gente acertou De estar aqui na trânsula De última hora Mas eu tenho certeza Que para Campo Grande O caminhão vai estar perfeito Enfim Foi uma experiência boa A gente conseguiu virar Um bom tempo Por ser a minha primeira vez Aqui Eu quero pedir Desculpa aí Os meus patrocinadores Desculpa aí O pessoal Meus fãs Enfim Vamos para Campo Grande Que eu tenho certeza Que nós vamos brigar Pelos pontos Quem sabe pelo título Tá certo Olha O caminhão não deu resultado Na pista Mas fora da pista O Alex Fabiano Está muito animado Para a temporada Da Fórmula Trâns Valeu Pois é Valeu Está todo mundo de olho Esperando Essa novidade A próxima etapa Dia 12 de abril Em Campo Grande Você não pode perder Vai lá no site FormulaTruck.com.br E por lá Você pode ter Todas as informações Já começar a sua compra De ingressos Campo Grande 12 de abril Essa prova Originalmente Estava marcada Para Brasília Mas como a gente sabe A corrida da Fórmula Indy Foi cancelada lá E o autódromo Já tinha sido Praticamente destruído Para receber o novo asfalto Para novos boxes E aí acabou Não acontecendo Foi paralisado Inclusive As obras foram paralisadas Por falta de verba E está aí Mais um autódromo perdido Já não chega O Rio de Janeiro Acabou Brasília também Então a prova Foi antecipada Para a Câmara Você viu o caminhão Número 25 Ali do Jair Sonzini Ele também está tentando Melhorar a classificação Dele é do 11º Por enquanto O 11º Lá na frente Muita briga E olha Olha quem vem se recuperando Aí Caminhão Número 55 O oficial Mercedes Paulo Salustiano Paulo Salustiano Que vem pela 13ª posição Depois daquele toque Do Jardim Muito azar Aliás Recebeu o toque Ali do lado direito Saiu da pista Teve que se recuperar E vem aí Vem remando tudo Se acelerando E muito Pois não Luiz Silvério Aquele toque O Boécio Está com o caminhão No boxe A equipe está trabalhando Apentando Colocar ele novamente Na pista Mas Uma estreia boa Porque o caminhão Se mostrou competente Na pista Mas Desta vez Não sei não Vai ficar por aqui Pois é Beleza Está aí o trabalho Sendo feito Porque a equipe Segue a perseguição Na frente Eu quero ouvir Eu quero ver Noma As carretas Mais leves E robustas Do mercado Maior capacidade De carga E melhores Resultados Para a sua empresa Acesse www.noma.com.br E encontre O distribuidor Mais próximo De você Noma Leve como nunca Forte como sempre Os dois Vem passando De novo Você viu os líderes Ali e lá atrás Pedro Mufato Uau Que mergulho Para seu Do Governão Andrade São 74 anos De experiência Mandando Os fornecedores Que está recebendo Um pouquinho de óleo Da tampa De válvula E caindo justamente Em cima do escape Isso aí É onde está Ocasionando a fumaça Vocês vão chamar O caminhão Para o box Não Ainda não Chamamos não Celso É mas tem orientação Segunda diferença Para a parte da prova Onde 25 pontos Deixa 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 Muita saudade Valeu 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 Sempre Para sempre No nosso coração Ele que vem na briga Ali ó Caminhão número 30 Vem Esparramando Para segurar Rogério Castro Segurando uma fera Ali porque o Jetsonzinho Vem para cima dele Com muito Muito apetite Afinal de contas Ele sabe Está chegando Em cima dele Quem O 35 Que é o Paulo Salustiano O caminhão Mercedes Que já tirou Muita diferença dele Em relação Ao que a gente tinha Na sequência E olha só Está aí o 55 É ele Paulo Salustiano Caminhão Mercedes Davi Mufato Que é o 35 Está entrando no box Para corrigir O problema Daquela fumaça O Paulo Salustiano Está aí com a frente A variada Está aí o caminhão Número 55 Continua na balada Continua tentando Subir aí Ganhar mais posições Ele que levou Aquele toque Na largada Tem agora Na décima primeira posição Lembrando Celso Que a pontuação Agora vai até O vigésimo colocado É 25 Primeiro 22 Segundo 20 Terceiro 18 16 E assim por diante Até o vigésimo Então Nas duas partes Na primeira parte E na segunda parte E vale também A melhor volta Um ponto Para abrir a primeira parte E também Um ponto Para a melhor volta Da segunda parte E aí toda dificuldade Para a equipe No trabalho Porque tirar O óleo Que está por ali Levantando muita fumaça Com a temperatura Que está o equipamento Vocês imaginem O trabalho tem que ser rápido Já vimos o fato Que é voltar rapidinho Para a pista Vai ser difícil No número 30 Você vê o Rogério Castro Segurando a aproximação Dele Dele E aí na frente A briga Felipe Giafone 4 décimos do segundo Na última passagem Era a diferença Para Leandro Totti Wellington Sinino Chegando Não deixa baixar ali De dois segundos A diferença entre ele E o líder Wellington Sinino Está na espreita Chegando pela quarta posição Passando 72 O experiente De alma fogaça Caipira Voador Acelerando o seu caminhão Número 72 Pela quarta posição Saiu assim E vai se mantendo Uma boa vantagem Inclusive Em relação a André Marques Que é o quinto colocado Opa Tem fogo ali Inclusive parece que está Em cima ali Da vegetação Tem caminhão parado 515 Raizão Ascarello Está parado Vamos ver ali Exatamente o que foi Até acontecido Você não perde nada Aqui no olho Da Fórmula 3 Que o pessoal da Master TV Trazendo todos os detalhes Pelo que está quente O equipamento E pelo que está seco Salustiano Seca a vegetação Em volta Pode a qualquer momento Ocasionar isso E olha o Salustiano Paulo Salustiano Aí sim é fogo Muitas chamas Na parte traseira Do caminhão número 55 Do Paulo Salustiano O pessoal Daniel Vai chegando ali Doutor Daniel Tranquilo Tranquilo porque o Paulo Salustiano Saiu do caminhão A equipe de resgate Já chega Para adeverar As chamas Nesse início aí De corrida 35 minutos A gente tem aí Bandeira amarela Naquele ponto Tem também O caminhão número 515 Do Raizão Ascarello Atravessado na pista Luiz Silvério Com informações Estou com o Davi Mufato Final de corrida Davi Começou óleo ali No motor O que aconteceu? Pois é Já começou Desde na primeira Na segunda volta Já começou a aparecer Um pouco De óleo Atrás jogando Aí fiz o que deu Mas infelizmente Teve gente Fui chamado E travou o motor Então não tem Vamos para a próxima Está satisfeito Com esse início de temporada? Não satisfeito Mas com o desempenho Do caminhão nos treinos Satisfeito pelos treinos Pelo treino de manhã Que a gente evoluiu Bastante o caminhão Agora vamos para a próxima etapa Porque tem bastante Coisa para melhorar Vamos estar muito bem Na próxima Boxes agitados Nossa reportagem Trabalhando Vitor Zaidan Estou aqui com o Paulo Salustiano Acabou de chegar no boxe Aqui Saiu rapidamente do caminhão Falou o que aconteceu ali? Ah, na largada O jardim se precipitou Foi querer frear lá dentro Bloqueou roda Me deu uma puta De uma porrada Desalinhou todo o meu caminhão E eu estava vindo Tentando vir quietinho Me recolocar Ficando na corrida E acabou estourando a turbina Vamos lá Valeu Aí a informação Indigração Toda a temperatura Dos pilotos Depois da briga Depois da disputa O problema técnico Todo mundo contando Olha o Tote Fumaça Fazendo com que você acompanhe Sempre aqui No olho da banda E todas as informações E o Tote com problemas Já levantando ali Nossa senhora Olha o que espagama Caindo muito óleo Caindo muito óleo Com todo o controle Ele mantém o caminhão Ainda na faixa de asfalto Mas com muita dificuldade Já perdeu a segunda posição Perdeu a segunda posição Quando os pilotos Vão receber a placa De uma volta Para o final Da primeira parte Da corrida Distribuição Dos 25 pontos Ali para o líder Leandro Tote com dificuldade Mas serviu a habilidade A habilidade dele Um retentor Um retentor Alguma coisa A última volta Dessa primeira parte Trinta e três minutos Para o final da corrida Vai se encerrando Vai se encerrando a primeira parte Olha só Olha só como ele já ficou Ficou bastante Leandro Tote Vamos finalizar ali Essa primeira parte Da prova Felipe Giafone Vem para finalizar A primeira parte Da corrida Vem para ficar Com 25 pontos Já tinha um ponto Pela Poliposition Faturou mais um ponto Pela volta mais rápida Da primeira parte Da prova E vem para ficar Com 25 Ou seja Vai somando 27 pontos No campeonato Importantíssima Pontuação para ele Daí ó Vai finalizar A primeira parte Da prova Finaliza a primeira parte Da prova Daí com a vitória É a primeira vitória Dele Já fica Com 27 pontos Garantidos No campeonato Da Fórmula Trunk Que começa assim Primeira parte Da prova Vamos entrando Em bandeira amarela Os pilotos Vão receber As suas pontuações As suas punições Inclusive E nas próximas Duas voltas Vamos ver O reagrupamento Em suas posições Definitivas Para a segunda parte Da prova Faltando agora 31 minutos Para o final Enquanto eles Refrescam A aceleração Você vê O que? Trunk Kids Trunk Kids Porque a nossa categoria A Fórmula Truck Não é a categoria Mais popular Da América Latina Por nada As crianças São atendidas Mais de 50 crianças Das escolas públicas Aqui da região De Caruaru Tiveram a oportunidade De visitar Passar uma tarde Conhecer as equipes E mais do que tudo Ganhar kits E depois poderem Acelerar os mini trucks Andaram juntos Ali Claro Dos pilotos Que estão Encarregados De fazer Essa ação social Esse envolvimento Bonito Que a Fórmula Truck Tem Em todas as suas Dez etapas Do ano Truck Kids E antes da largada Qual foi a festa? Motivo de festa Para deixar A galera ali Mais do que empolgada O locutor Murilo Deixa essa galera Ali no fundo Vibrando com Cada uma das manobras Da Dani E do Juninho E o DJ Marcelo Sou na caixa Garoto Tá sentindo A vibração Do público A vibração Da Fórmula Truck Essa é só A primeira etapa De 2015 Grande prêmio Aurélio Batista Félix Com o show Da Dani Do Juninho Público Sempre vibrando O Murilo Faz realmente Um grande espetáculo O Murilo Vai naquela moto Naquele scooter Ali do lado Dos caminhões Deixando todo mundo Ainda mais empolgado E a assinatura Da festa Explosão da bomba Deixar todo mundo Na temperatura Da grande corrida Do grande espetáculo Que é A Fórmula Truck Salsor Pois não Luiz Silvério Na equipe RM Vamos falar com o Renato Martins O chefe Da sua equipe Qual os problemas do Tote Nesse momento Deve ter tido Algum estouro De mangueira De água De radiador Vai entrar pro boxe Vamos tentar Vai largar de último Agora Que a regra mudou Então vamos tentar arrumar Aquele líquido Que saiu Era água Água do radiador Ou estourou o mangueiro Ou furou o radiador Alguma coisa Vinha bem na prova Mas estamos lá Com o Felipe ainda Tote de último É show garantido na pista Ah com certeza Vai vir um show Se nós conseguimos arrumar Que nós vamos tentar Vai ser show Vai entrar já já Aqui pros boxe Celso Miranda E a equipe Tá aqui completa Pra trocar essa mangueira E colocar ali na pista Celso Miranda Pois é Luiz A gente já teve show Porque esse controle Toda essa habilidade Do Leandro Tote Só pra vocês terem A ideia técnica Da dificuldade Que ele acabou de fazer 4 toneladas e meia Em aceleração De mais de 120 km por hora Pneus de um lado Só molhados Ele esterçando Apoiando O lado molhado O caminhão quase rodando E o cara teve a manha Edu De segurar O bruto É Como eu dizia Ele tem um controle Fantástico Do caminhão Outro que tinha também Não está participando mais O Dilmar Bueno Pai do Jensen Bueno Ele vem aí Um caminhão De 4 toneladas e meia Que anda A 240 km por hora Imagine você A dificuldade Que é de segurar Ainda mais nessa pista Travada No final da grande reta E ainda tinha Um caminhão parado Ali E ele veio Conseguiu controlar E colocou o caminhão De volta Vai agora consertar E é como o Renato Falou E como você falou Agora o show Vai começar Porque ele partindo Lá de trás Ele vem pra cima De qualquer jeito E aqui Algumas determinações Da direção de prova O caminhão número 8 Do Adalberto Jardim Tem que trocar de posição Com o Roberto Valandrade O Regis Boécio Tem que trocar de posição Com o Adalberto Jardim E no reagrupamento E o Gabriel Correia Tem que ir pra trás Do Regis Boécio E esse reagrupamento Já está aí na sua tela Quando a gente fala Que você não perde nada Aqui no olho da Truck Master TV Toda a nossa equipe Da Band Todo mundo ligado E mostrando pra você O que acontece E como vai ser Segunda parte da corrida Faltando 27 minutos Agora Pra bandeira definitiva Pro final da primeira etapa Do campeonato Já foi ao primeiro Depois do Adalberto Jardim Aparecendo Na décima sexta Posição Ele que inverteu lá Com o Boécio O Boécio vai ficar Em décimo oitavo E a gente tem O Davi Mufado Que pode ser Não vai conseguir voltar Portanto Décima sexta posição E o Boécio Décimo sexto E décimo sétimo No olho da Truck O que é que você vê? O detalhe O belíssimo detalhe Ali dos brutos Dos caminhões Da turma da pesada Acelerando Aqui na tela da Band O Boécio O Boécio O Boécio O Boécio O Boécio É o Boécio O Boécio O Boécio O Boécio O Boécio Bem aquém do que a gente Sabe que ele é capaz De guiar Algum problema técnico A gente vai ter Pelo menos mais uma volta Em bandeira amarela Pois não Luiz Silvério Mais informações As equipes estão trabalhando Muito rápido aqui O Davi Um fato Para você ter uma ideia Que tinha parado Desistido De terminar essa etapa Está voltando para o caminhão E eu vou falar aqui Com o Robert Val Andrade Robert Val Começa de temporada Muito bom para você É caminhão novo Essa greve dos caminhoneiros Prejudicou um pouco O nosso trabalho Mas estamos pagando Um preço muito caro Por isso Faz parte da corrida E vamos tentar voltar Agora Mas se relargar Eu abandono A segunda etapa Ok Pois é Segunda parte da corrida Talvez não tenhamos ele E o Robert Val Andrade Não é segunda etapa Segunda parte da prova Exatamente O campeonato continua Com dez etapas E cada corrida É dividida em duas partes E lá vamos agora Para a segunda parte Daqui de Cabo Aru Bandeira verde Bandeira verde Está valendo Eles aceleram Velocidade máxima Para recomeçar a prova Faltando Vinte e cinco minutos Dezesseis segundos Segue na linha Segue na prova Segue na frente Felipe Giafone Wellington Cilini Depois Leandro Tocchi Aparecendo na terceira posição Veio para a box Perdeu essa posição Vai largar lá de último Você se lembra disso Já uma folgaça É o terceiro agora Depois André Marques Aparece na sequência O Diogo Pacheco Caminhão número 80 É o quinto colocado Da prova Olha só O Beto Monteiro Líder local O ídolo De toda essa galera aqui De Cabo Aru Vem subindo mais uma vez Ele aparece agora Na sexta posição Aí você acompanhando a sequência Gustavo Magna Bosco Sendo pressionado Pelo Adalberto Jardim Ele que trocou de posição Tendo uma inversão grande ali Tentando se Se reposicionar Tentando recuperar posições Felipe Giafone é o primeiro Wellington Cirino Nessa segunda parte da corrida Tem a chance de brigar Pela primeira posição Já uma folgaça A gente viu Na primeira parte da corrida Também Poupando um pouco mais De equipamento André Marques Vem pra cima Aí o Diogo Pacheco Tá aí ó O ídolo local O herói da casa Beto Monteiro Campeão de 2013 Campeão de 2004 Vem com o caminhão Número 88 Mais uma vez Com o Iveco Vem buscando ali Ganhar posições Saiu de lá de trás É o tipo da corrida Que esse daí também gosta Né Edu Exatamente Também o Beto Tem um controle Também fantástico De caminhão É agressivo É um piloto Só que ele tá estreando O caminhão Esse caminhão É do Luiz Lopes O caminhão do Beto Monteiro Não ficou pronto Ele trocou de equipe Tá na equipe Formou uma equipe Com o Luiz Lopes Aí com Todo equipamento Da Iveco O caminhão dele Não ficou pronto ainda Então o Luiz Lopes Cedeu gentilmente O caminhão Para o Beto Monteiro Pra ele poder fazer essa prova E aí na segunda prova Em Campo Grande Aí sim Os dois caminhões da equipe Em condições de correr De igualdade Em condições Você viu aí O Gustavo Magna Busco Ganhando posição Pressionado pelo Alberto Jardim Ou seja As brigas E as disputas Acontecem Em todas as posições Aqui na Fórmula Truck De volta com ele aí O 88 Que é o Beto Monteiro O Beto Monteiro Que vem pelo sexto lugar E tá logo à frente Da Kevora Rodrigues Olha aí o Beto Beto Monteiro Tudo que a gente falava E o destaque Do líder da galera Tudo a conta de Gatinho Que é o Baruque Vem torcer pra ele Mais de 45 mil pessoas Confirindo o jogo E o que a gente tem que falar Aqui do Djalma Fogaça Inicial De tirar o chapéu O Caipira voador Acelerando muito Cabeção É Na terceira colocação Djalma Fogaça Um monstro Um monstro Corridaça Do Djalma Fogaça E aí na terceira posição Ele que já tem 18 pontos no campeonato Já vai começando Com o pé direito Essa temporada De número 20 Da história Da Fórmula Truck Enquanto ó Olha lá atrás Caminhão número 73 Tá de volta na pista De volta na pista O Leandro Totti Vamos ver o que ele consegue Fazer depois de muito Trabalho do time Perdeu algumas voltas Vamos ver o espetáculo Que ele pode nos vender Porque tá voando Baixo de novo Perdeu uma volta O Leandro Totti Agora ainda Sobre o Djalma Fogaça Foi curioso Que em 2004 Ele indo pro alinhamento Numa corrida de Goiânia O capacete dele quebrou Quebrou a viseira E o parabrisa Tava trincado Então pelo regulamento Com o parabrisa trincado Você tem que correr Com viseira Então ele não tinha Quem recorrer E me pediu emprestado Um capacete O meu capacete Ficou muito apertado Pra ele Ficou muito apertado O Djalma Conhecido como Cabeção Fez a corrida Ganhou a corrida E nunca mais Me devolveu o capacete A partir dali Ele ganhou As três corridas Subsequentes Então ele tem lá Na casa dele Um troféu Que é o meu capacete Que apesar de muito apertado Não deu pra usar mais Ele vem na pressão Aí pra cima Do Wellington Cirino Tá aí o Cirino Com toda a inteligência Esperou o momento Daquela briga Se Ficar mais quente Entre o Leandro Totti E o Felipe Giafone Isso acabou não acontecendo Por conta do problema técnico No Leandro Totti Mas ele vem aí Com chance de atacar O Felipe Giafone A diferença entre eles É de um segundo e meio Wellington Cirino Caminhão número Meia dúzia Time oficial da Mercedes A de volta na categoria Caminhão número Meia dúzia Na última volta Um cinquenta e quatro Três oito meia E o caminhão De número quarenta e quatro Do Gabriel Correia Foi chamado pro box Pra consertar o problema De excesso de fumaça E aí a Débora Lentamente Tá devagar, hein Tá devagar Saiu da pista Débora Rodrigues Débora que vinha Pela sétima posição Muito consciente Tirou o caminhão Completamente Da linha De perigo Ali na reta Problema da Débora Vinha fazendo Uma grande corrida A Débora Tava na sétima posição Corridaça da Débora Também E aí acabou Tendo problemas É o calor excessivo Muito quente Aqui em Caruaru Muito quente Tempo muito seco Temperatura do asfalto Também altíssima Isso acaba prejudicando Demais o desempenho Descarregado Mais O caminhão Se esquentar muito O motor Por consequência A perda de potência Aparece Fica evidente ali Então tem muita gente Perdendo potência Por causa do calor Salsor Pois não, Luiz Silvério Quem conhece de tempo Temperatura É o Raizão Mascarello Tem fazenda Temperatura muito quente O caminhão deixou na mão Pois é Deu um problema No pistão Curou o pistão A gente estava legal Estava forte Estava em sétimo Brigando ali com o Beto Monteiro Infelizmente Coisa de corrida Vamos para a próxima Que nós estamos legal Isso é uma coisa Temperatura de matar Você que era do Mato Grosso Naquela região Pois é Lá é quente Mas é úmido Aqui é muito seco Rapaz É desgastante E a próxima É para aquele lado Próximo é Campo Grande Galera Vamos lá É Silvério Dá falta Para furar o pistão É falta de combustível A gente sabe Que para não ter fumaça Vai fechando A entrada de diesel Vai fechando Fechando Acaba ficando muito seco A gente fica assim também Fica muito seco E acaba furando Trazendo problema De furar o pistão Menos de 20 minutos Para o final da corrida Todo mundo está buscando definição Olha só O Beto Monteiro Para cima do Diogo Pachenk Briga bonita Que já vai valer A quinta posição Beto Monteiro O ídolo local Vem para cima Vem para buscar Mais uma ultrapassagem A torcida Com certeza Vai com ele Dá para ouvir o público Todo mundo vibrando Com a tentativa De ultrapassagem Do Beto Monteiro Tentou para um lado Tentou para o outro Vai tentando induzir Também o Diogo Pachenk É um erro Para esparramar E abrir um espaço Nesse espaço Tentar colocar O caminhão número 88 Da Iveco Na frente do Mercedes Número 80 Briga bonita Pela quinta posição Vale o lugar no pódio Porque o pódio É o resultado da etapa E o resultado da etapa É só no final da segunda corrida Mais 25 pontos Segunda parte da prova Mais 25 pontos Por isso eles vão ali Numa briga muito intensa Beto Monteiro Para cima Do Diogo Pachenk Com chances Vem aí Com muita experiência Pensando ganhar a posição Enquanto lá na frente Felipe Japoni Abriu Olha o Dijama Fogaça Olha o Caipira Boador Para cima do Wellington Cirino Tentando Tentando Ganhar o segundo lugar Começar com o pé direito O Caipira Boador Caminhão número 72 Para cima do caminhão número 6 Meia dúzia da Mercedes Número 72 Da Ford Vem para cima Uma briga bonita Desenvolvendo Testando novos equipamentos Fazendo Não só o espetáculo Para você Mas melhores caminhões Para as estradas Vem para cima Dijama Fogaça O Caipira Boador Tentando para cima Do Wellington Cirino Enquanto isso vai fugindo Na primeira posição Felipe Japoni Fez um 54 e 4 Na última volta Continua Como um dos pilotos Mais rápidos do circuito O Felipe Japoni Olha como ele já abriu Em compensação Em compensação Japoni Foge E o Dijama Fogaça Vai para cima Do Cirino Já tem de novo Volta mais rápido Edu Já tem Na segunda parte É dele também 1,53 para 6,7 Dificilmente alguém Baixe esse tempo Portanto o Japoni Nesse momento Ele vai a 28 pontos E agora Celso Também a gente precisa Lembrar aqui A gente está vendo Um pedacinho Da desbancada ali É impressionante O carinho Do público pernambucano A resposta Do público pernambucano Com a Fórmula Truque Aqui o Autódromo de Caruaru Completamente lotado Toda a região Aqui Atenta Para a Fórmula Truque Veio muita gente Eu vim de Recife Hoje em centro São 120 quilômetros O que tinha de carro Vindo para cá Para a Fórmula Truque O pessoal com boné Dentro dos carros Impressionante Está de parabéns O público pernambucano A cidade de Caruaru Por essa festa Que recebe Tão bem A Fórmula Truque E não se esqueça O Pânico na Band Está de volta Com novos quadros Novos paderneiros Hoje Nove e meia da noite Com o Tiririca Fique ligado E o Luís Silvério Tem mais informação Do lado do Vox São Sô O Edu Dão Falando sobre Recife Essa região Aliás o Brasil inteiro Está acompanhando A foto da Truque Tem gente lá no Paraguas Minutinho Silvério Tem esse truque na pista Tem esse truque na pista Cheio de óleo Tem gente aí rodando Tem mais um caminhão O Résbio Ficou para fora Sai também Essa bota a bandeira de óleo O David Ofato Todo mundo com problemas Na frenagem Para a entrada da curva 1 Está aqui à direita Um pouquinho mais à direita Se a câmera puder vir um pouquinho mais para a direita, a gente vê aqui o bandeirinha com a bandeira amarela com lista vermelha, que é de óleo. Vamos ver aí o momento que começaram a ter problemas. Parece que sozinho ali o Verges Boesio. Não, quebrou o motor dele. Quebrou alguma coisa dele que está vazando aqui. Então, é aquilo. Caiu na roda. Nossa, tem muito óleo ali. E aquela bandeira amarela com lista vermelha é perda de aderência. Não é bandeira de óleo aqui. E costumeiramente, o óleo que acaba caindo é a bandeira de falta de aderência. É, baixa aderência, a bandeira está indicando, mas em cima e na hora em que isso aconteceu, vinham passando os dois ali. Davi Mufato ficou e ficou também o Gabriel Correia. E agora a instrução da direção de prova, do Carlos Roberto Montagné, é para os pilotos virem pela faixa direita, a direita na reta dos boxes, ou seja, mais próximo do muro, que é justamente onde está seco, onde não tem problema do óleo, para não prejudicar mais ainda a falta de aderência. Pois é, mas a gente tem o Pace Truck na pista, diminuindo o ritmo da prova. Luiz Silvério continua com o nosso entrevistado, agora sim com um pouco mais de tempo para falar, Luiz Silvério. Aproveitar esse tempo, então, o Edu falava sobre Recife, muita gente vindo para cá. Aliás, é o Nordeste que vem gente de todos os lados para acompanhar essa etapa. Eu falei e comentei sobre o Paraguai, lá em Cidade Leste, tem uma galera que está acompanhando a Fórmula Truck, na Argentina, é a Fórmula Truck no olho da Band. Luiz Lopes, o seu piloto está indo para cima, né? Você está fora dessa corrida, você deu o caminhão para o Beto. O que você conversou com o Beto agora? Vai fazer alegria do público aqui, vai para cima, para pódio? É, ele está rápido, o caminhão está bom, ele falou que não está com nenhuma dificuldade lá. Entendeu? Mas o Pacheco está se defendendo bem, mas a gente está pôndando em cima dele. Vai, Beto, vai. Se Deus quiser, vamos pegar um pódio aí, vai ser a inauguração da nova equipe. Obrigado, Celso. Beto Monteiro que saiu na 12ª posição, está em 6º lugar, com chance de ir para o pódio, está indo para cima, está colado. Agora, nessa relargada, vocês imaginem, né? Diogo Pachem, que vai ter que suar muito, acelerar muito para segurar a chegada do piloto pernambucano. Aí você vê, no olho da Truck, mais detalhes desses que são os pesados, os brutos, a turma da pesada da Fórmula Truck. Faltando 12 minutos para o final da corrida. E o pessoal da Master trazendo toda a plástica, toda a beleza dessa categoria, que já é a categoria mais popular da América Latina. E daqui a pouco a gente vai ter bandeira verde, hein? Autorização para a relargada da prova logo na sequência. Isso significa que os pilotos já foram avisados do posicionamento do óleo ali na curva 1. vai ficar bem mais difícil, inclusive, a tentativa de ultrapassagem depois da reta de largada. Tem a reta oposta, mas aquele ponto lá vai ficar bem difícil de tentar alguma coisa, Edu. Exatamente, é justamente na relargada ali, né? Onde o PSDP, que é o posto de serviço de direção de prova, autoriza a largada. Tá aí, ó, tem essa faixa de óleo, isso aqui é um produto chamado Pitsorb, que ele serve para absorver o óleo. Então ele cria, ele chupa o óleo e faz umas bolinhas de cimento, né, esse produto aí. Mas vai ficar complicado ali, para fazer a ultrapassagem ali, vai ficar bem complicado. E é relargada agora, o pace truck vai entrar para o boxe. Últimos detalhes lá na curva 1, o pace truck vem para a boxe, vai liberar a pista para a briga. Oportunidade também para o Wellington Sinino para cima do Felipe Giafone. Já uma fogaça para cima do Cirino. André Marques tentando ficar entre os três primeiros. Diogo Pacheco segurando o Beto Monteiro, bonita parte final da prova. 11 minutos para o final, aí está a bandeira verde e está valendo velocidade máxima. E a indicação ali de problema de aderência na primeira curva. Aumentando a dificuldade para os pilotos, vem pelo lado interno, ninguém tem problema. Os cinco primeiros passando tranquilos. Depois o Beto Monteiro passa também o Jackson Zini. Vem todo mundo mais equilibrado, mais cuidado ali para contornar bem a primeira curva do circuito. Na sequência aí sim, bicho pega, vem para cima. Wellington Sinino tentou nas primeiras curvas, mas vai ficando um pouquinho mais para o caminhão do Diama Fogaça. Diama Fogaça vai tentar o segundo lugar, tem muita chance de sair bem nessa prova. André Marques ficou de novo. Mais uma relargada e o caminhão número 77, perto de contato com os três primeiros colocados. O que é de dificuldade para ele na sequência de Diogo Pacheco. Esse daí vem impressionado, hein? Beto Monteiro deve estar colado nele. Olha só como passaram ali. Números 80 e 88. Mercedes de Iveco. E aí na frente, ó, número 72, o Caipira voador para cima do Wellington Sinino. Briga que vale o segundo lugar. Com isso, mais uma vez, o Felipe Giafone vai respirando um pouco mais. Olha o Diama. Já mostrou do lado, já mostrou do outro. Sinino também não é bobo, muito experiente, vem mantendo a linha. Mantenha o seu traçado para não perder contato. O Diama Fogata tem um desempenho excelente no primeiro setor, né? Desde o começo da prova ele domina ali o melhor tempo. 24, 9, 3, 8. Ninguém vira nessa parte aí abaixo de 25. Ele é o único que vira. Depois os outros setores, o segundo, o terceiro e o quarto, o Felipe Giafone. Para a alegria do seu pai, Zeca Giafone, que está lá em São Paulo assistindo. Não vem nunca. O Felipe Giafone está na categoria há uns oito anos, pelo menos. O Zeca Giafone, mas ele veio duas, que eu me lembro. Então o pai está lá sofrendo com ele, mas está tranquilo, Zeca. Essa eu acho que já era. É, bem na frente aí, ó. Briga pela quinta posição. Diogo Pacheng pressionado pelo Beto Monteiro. Beto Monteiro, ídolo local. Ele que é pernambucano, vem fazendo toda a torcida ficar de pé. Olha só a espanhada que deu o Pacheng. Na hora de frear, perdeu um pouco a delícia ali da parte traseira do caminhão. E quase criou oportunidade ali para o Beto Monteiro vir para cima e ganhar o quinto lugar. Vem pelo sexto lugar ainda o caminhão número 88. Ó, tentando por fora. Diogo Pacheng vai fazendo um traçado muito bom, traçado de defesa. Com isso, o André Marques vai fugindo. Vai ficando mais tranquilo na quarta posição. Filoto do caminhão número 77. Olha o Beto Monteiro. Definitivamente vem para a temporada de caça-quer. De toda maneira, esse quinto lugar. Começar com o pódio, nada mal. Caminhão emprestado. Caminhão da nova equipe. Tudo ajustado ali. Principalmente na manhã do sábado. E ele vem, ó. Combativo e agressivo como sempre. Beto Monteiro. Tentando ganhar a quinta posição do Diogo Pacheng. O Diogo também está de parabéns, hein? Olha o traçado dele. Não está cometendo nenhum erro, não deixando nenhuma brecha para ele. Passando na frente da galera, você sentiu, né? Já deu para perceber o quanto da galera vai à loucura quando eles passam por ali. Aquele pôneio da linha amarela de preso que viu o caminhão direito é justamente onde fica o radar. A Fórmula Truque tem uma regulamentação específica onde os caminhões, num determinado trecho das grandes retas do circuito onde ele participa, tem um radar que o piloto tem que passar ali a 160 km por hora. Mais do que 161, ele é punido com uma passagem pelo box no drive-thru. Aí, em toda a volta, ele tem que passar abaixo de 160 km por hora. É uma regulamentação particular da categoria porque, é como eu disse, com 4,5 toneladas andando a 240 km por hora, não aguenta por muito tempo. O freio acaba sendo prejudicado e pode ficar perigoso. Por isso, existe essa regra particular da categoria. Sete minutos para o final da prova. Sete minutos. E a briga vai ficando cada vez mais intensa. Beto Monteiro para cima do Diogo Pachem que vai pressionar o tempo todo. Diogo Pachem que tem que ter muito sangue frio para suportar a aproximação do Beto Monteiro. Ele quer uma posição no pódio. Quer começar o ano com 88, pelo menos subindo no pódio. Ele daria, na quinta posição, essa chance. Por isso, ele vem pressionando ali o Pachem que está aí o Beto Monteiro. Aí, você vê, do jeito que ele vem pressionando, contornando para a esquerda. Vem para a direita agora. É bem travada essa curva. Ó, dá para sentir? Retomada de velocidade. Um pouco mais de força. Consegue sair com um pouquinho mais de tração. Caminhão número 80, o Mercedes, do Diogo Pachem que. O inverso número 88 do Beto Monteiro não desiste. Vem para cima. A hora de subir velocidade. Vem empilhando marchas. Vem ganhando velocidade na frente do público. E mais uma vez a galera ao delírio. Passando por aqui, enquanto logo na sequência, o Jackson Zini vai ter problema para segurar o caminhão número 30 do Rogério Castro. O Rogério Castro também vem brigando por posição. São esses dois aí, ó. E quem tem problema... Zini e depois o Castro. Quem tem problema também é o Leandro Totti. Ele não consegue repetir o desempenho do começo, da primeira parte, onde ele virava exatamente ao mesmo tempo que o Felipe Giafone. Vinha perseguindo o Felipe Giafone. Aí acabou soltando uma mangueira. Ele foi para o box. Reparou. Mas o Felipe Giafone vira um 54,4. O Totti vira um 57,1. Na casa de 54, só três pilotos viram. Giafone, Cirino e Fogaça. E o Totti, mais atrás, agora na décima terceira posição, com uma volta atrás, ele vira na casa de 57. Vai, então, Cirino e Giafone Fogaça. Repare aí a diferença. Oito décimos de segundo. Ainda tem tempo para acelerar, para vir para cima, para brigar por essa segunda posição de Giafone Fogaça. E olha o tempo do Fogaça e do Cirino. 1,54,910 para o Cirino. 1,54,910 para o Giafone Fogaça. Impressionante. Impressionante o que fizeram os dois na última volta. Mesmíssimo ritmo. Briga que vai na segunda posição, enquanto em primeiro lugar vem tranquilo. Desde os primeiros treinos, comandando o Felipe Giafone. Pagou com a pole position, já venceu a primeira parte da corrida, já tem pelo menos 28 pontos nesse momento. Tem a volta mais rápida da primeira parte, também da segunda. Tem o ponto pela pole e os 25 pontos por passar em primeiro na primeira parte da corrida. Por enquanto tudo. Por enquanto tudo. Todos os treinos, todas as classificações. Do warm-up. O warm-up hoje... O warm-up foi do Tote. É, ele deu três voltas só para verificar se estava tudo certinho. E aí na corrida, melhor volta. Ganhou a bateria dele na classificação. Fez o melhor tempo que o próprio vale faz e agora vem aí com o melhor tempo partindo aí para a vitória. E não se esqueça, hein? Próxima etapa, dia 12 de abril em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Você pode pegar detalhes da compra de ingresso, já pode se antecipar no formulatrunk.com.br. É o que a gente tem para você. Mais espetáculo viajando por todo o Brasil. Vamos para Campo Grande. Daqui a pouco, depois da Fórmula Trunk, tem a sequência do Bande Esporte Clube, hein? Fique ligado, siga ligado com a gente, você está na tela da Bande. Passa para mais uma volta, menos de três minutos e meio. Recebe a bandeira, recebe a indicação aí o Felipe Giafone. Líder de novo, 1,54,8. Vem passando por segundo, em segundo lugar, o Ellington Cirino, 1,54,757. 1,55, agora o Djalma Fogaça, perdeu um pouco de ritmo. Olha só como ele já tem uma boa folga, o Ellington Cirino, em relação ao Djalma Fogaça. E olha quem vem para cima dele, hein? Tem jeito para chegar para cima dele aí, pode complicar a situação do Fogaça. André Marques está no caminhão número 77. É, tem uma distância aí, mas se ele começar a ter problemas agora, pode ter feito esse terceiro lugar, Djalma Fogaça. Vamos ficar de olho no ritmo dele. Lá na frente o Giafone. Cirino no segundo. Djalma Fogaça na terceira posição, depois André Marques. Diogo Pacheco é o quinto colocado, Beto Monteiro em sexto. Ainda por ali, a diferença entre os dois é muito, muito pequena. Menos de um segundo. A câmera vai ficando, a gente vai esperando a passagem no meio dos primeiros colocados. Aparecendo o Gabriel Correia, o 44, ele é retardatário, ele está na décima quarta posição. Você se lembra que ele já parou nos boxes algumas vezes. Mas está por ali. Para ele, para o piloto, para a equipe, fase de aprendizado. Checar vários componentes para tentar, já na segunda corrida, um ritmo melhor. Aí o André Marques, caminhão número 77. Vem pela quarta posição. André Marques também com uma grande evolução na temporada passada. Esse aí é o 72, caipira voador, Djalma Fogaça. Vamos ver como é que fica o ritmo dele nessa volta. Se ele melhora, se ele recupera o ritmo de 1,54. Ele fez 1,55 e 6. Perdeu um segundo no ritmo de prova na última passagem. Vamos ver agora. O cronômetro já vai nos indicando que faltou 1,35 e a direção de prova já estabelece duas voltas. Vamos ver como é que fica agora, depois da passagem do Felipe Giafone. Última volta. Essa é a última volta. Última volta da prova. Agora o bicho vai pegar. Última volta da prova. Ali atrás a gente está acompanhando o Diogo Pachink e o Beto Monteiro. Eles passaram ali em quinto e sexto lugares. A chance do Beto Monteiro é agora. 3.180 metros de pista para ele tentar a quinta posição. Enquanto o Felipe Giafone vem para o primeiro lugar. Vem comandando a prova com muita tranquilidade e autoridade. E aí, ó. A última chance. As últimas curvas para ele. Beto Monteiro, será que dá? Será que dá para vir pela quinta posição? Diogo Pachink com muita competência. Vem comandando e vem ficando na frente. Está na quinta posição. Diogo Pachink. Olha como ele contorna e vai sempre num caminho muito reto, muito defensivo. Vem pelo meio da pista. Não tendo chance para o Beto Monteiro. Bicampeão da categoria. Campeão de 2013. O Beto Monteiro é o sexto colocado. Estreando equipamento novo nessa prova. Vem tentando ali ministrar uma posição no pódio. Se não der, vai ser por muito pouco. E aí tem que tirar o chapéu porque o Diogo Pachink está andando muito. Defendendo-se bem, fazendo um traçado preciso em cada uma das curvas. É de tirar o chapéu. E ó, o público vem com ele. Beto Monteiro. O ídolo local, o pernambucano bicampeão. Vem pela sexta posição. Está difícil para ele. Está difícil para ele. Enquanto isso, lá na frente, vem para fechar com a primeira vitória da temporada fazendo tudo na frente. Barba, cabelo, bigode, Felipe Diabone. Acelerando muito. Vem pela parte mais lenta do circuito. Wellington Cilino conseguiu chegar um pouco mais nele agora. Fugiu bastante do Djalma Fogaça, que é o terceiro colocado. Vem muito, muito bem o Felipe Diabone. Parte final da prova. Vem ali, vem ali. Acelerando velocidade máxima para ficar feliz debaixo do capacete. Fatura a vitória, Felipe Diabone. Wellington Cilino em segundo. Diabone Fogaça fecha na terceira posição. Quarto lugar. André Marques. Diogo Pachete fecha em quinto. E o Beto Monteiro é o sexto colocado. Corridaça do Diabone. Uma vitória incrível do time da RM que está aí comemorando. É a segunda vitória, portanto, do Felipe Diabone neste evento. Venceu a primeira parte. Vence a segunda parte e agora vai para o pódio para curtir. Pontoação total para ele. 53 pontos. O grande e vitorioso Felipe Diabone. Grande corrida do Felipe Diabone. É uma grande corrida. É um piloto extraordinário. Está aí o Miguel sendo saudado aí. O seu chefe de equipe. A Débora Rodrigues também. Essa festa aí da equipe. O Felipe Diabone dispensa comentários. Eu sou um piloto que já pilotou na Fórmula Índia. Um sujeito fantástico. Com um grande amigo e um piloto extraordinário. Ele trocou de caminhão com o André Marques nessa temporada. Ele correu o caminhão totalmente mau ano passado. Olha lá. Olha colocando o caminhão de lado. Começou a fazer graça. Hora da festa. É hora da festa. Então ele trocou de caminhão com o André Marques para essa temporada. Esse caminhão é um pouco mais leve. Conseguiu uma melhor distribuição de peso. E tem aí um caminhão fantástico. Com um trabalho fantástico. Ganhou tudo. Foi o mais rápido em tudo. Só no Armato que ele deve ter feito ali só para justificar o conjunto. Para ver se estava tudo em ordem. E aí vem aí com uma vitória na primeira parte. Outra vitória na segunda parte. Melhor volta na primeira parte. Melhor volta na segunda parte. Ganhou a sua bateria na classificação. Ganhou o Top Qualifying. E está aí. Está de parabéns. A gente vai fazer um rápido intervalo quando voltarmos. O pódio à festa. Você está na Fórmula Truck. A gente volta já. Está na Truck. Está na Band. Fórmula Truck. Oferecimento Petrobras. Cerveja Cristal. Está quase tudo no jeito. Só temos um problema. Essa geladeira para hoje vai ser pequena. Mas não esquenta. A gente sabe o que fazer. Chama um encarador. Quem lhe vai resolver? Pega a caixa d'água e enche de cerveja. Deixa vir rolando pela calha até a mesa. Problema resolvido. Já dá para começar. A festa só acaba. Quando a caixa n'água esvazia. Sede cerveja. Sede cristal. Beba com moderação. Na Petrobras, tudo é testado no melhor laboratório do mundo. O nosso país. E foi por conhecer tão bem cada brasileiro que criamos uma gasolina sob medida. Chegou Petrobras Grid. A gasolina com nome e sobrenome. Pensada para o seu carro. Máxima eficiência. Pensada para você. Maior desempenho. Completa com Petrobras Grid, por favor. Ótimo escolher. Petrobras Grid. Gasolina. Se escolhe assim. Estamos de volta depois desse belíssimo espetáculo. Você confere o resultado final desta primeira etapa. O grande prêmio. Aurélio Batista Félix aqui da Fórmula Truck. 20ª temporada. Felipe Jafone o primeiro. Wellington Cilino o segundo. Djalma Fogaça na terceira posição. Bela corrida do Caipira Voador. Com André Marques em quarto lugar. Diogo Pacheco. Também corridaça. Defendendo a quinta posição. Beto Monteiro em sexto. Jadson Zini em sétimo. Rogério Castro na oitava posição. Pedro Mufato em nono. E na décima posição. Gustavo Magna Bosco. Vamos agora para a classificação. No campeonato. Depois das duas partes. A pontuação. Felipe Jafone 53. Wellington Cilino 44. Djalma Fogaça 38. André Marques 34. Diogo Pacheco 31. Beto Monteiro 29. Sexta posição. Leandro Totti com 28. Jadson Zini 26. Rogério Castro 24 pontos. Pedro Mufato décimo com 22 pontos. Entre os fabricantes. O campeonato de marcas. Amante em 88. A Mercedes 75. Iveco 55. Ford 51. Scania 42. E Volvo não marcou pontos. Nesta primeira prova do ano. Vamos mostrar para você também. Um pouco da agitação do público. Já começa a agitação para ir embora. Para deixar o espetáculo. Mas todo mundo também de olho no pódio. A festa. Os cinco primeiros colocados da corrida. Lembrando que no dia 12 de abril. Estaremos de volta. Um espetáculo da segunda etapa do campeonato. Vem pra cá. Em Campo Grande. Mato Grosso do Sul. Vem pra cá. O público está vibrando. O Murilo está ali agitando com o público. Você ouvindo um pouco do som que vai para o público. Vem pra cá. E a gente tem realmente uma bela agitação aqui em volta do pódio. Para não. O som pode subir. Vitor Zaidan está se movimentando também. Movimentando o Luiz Silvério. Nossa reportagem trabalhando para chegar mais próximo dos pilotos que fizeram a festa dessa prova. Quinta. Quinta. A segunda parte da prova. E o bagulho é longo. Quinta corrida que a gente vê ali numa sequência muito boa. E principalmente na briga pela quinta posição. O Diogo Pacheco segurou muito o Beto Monteiro que é o grande ídolo dessa galera. Está aí. O piloto chegando para o pódio. O Wellington Cilino está aí no meio do público. Vem se aproximando ali. Tirando o suave. Está realmente muito quente por aqui. Andou demais, rapaz. Abre espaço para o Fogaça. Vem, Fogaça. Vem, Fogaça. Vem, vem. Para repetir para você. Felipe Giafone em segundo. Em primeiro. Wellington Cilino em segundo. Djalma Fogaça na terceira posição. André Marques em quarto lugar. Diogo Pacheco o quinto colocado. A diferença do primeiro para o quinto colocado nesta segunda parte da corrida foi de 12 segundos. E o Felipe Giafone conseguiu uma boa vantagem. Foram um segundo ponto sete em relação ao Wellington Cilino. E o Djalma Fogaça no finalzinho. Tirou o pé. Garantiu a terceira posição. Foi para o pódio. Vem para cá, Pacheco. Vem para cá, Pacheco. Uma corrida muito boa. Você vai vendo ali na formação desse pódio. Diogo Pacheco que foi o quinto colocado. André Marques em quarto. O Djalma Fogaça mandando óculos ali. O pessoal da assessoria dele. Wellington Cilino em segundo. E o Felipe Giafone na primeira posição. Presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo. Vai entregando ali os troféus. Para os pilotos. Passa e cumprimenta cada um dos cinco primeiros colocados. Leiton Penteiro que é o presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo. Grande prêmio Aurélio Batista Félix. Para você aqui na tela da Band. Conferindo essa primeira etapa e abertura da vigésima temporada da Fórmula Truck. Está aí o André Marques levantando e festejando muito a quarta colocação da prova. Nosso locutor Mourinho está levando aí. E fazendo a festa do pódio. O Djalma Fogaça recebe o troféu pela terceira posição. Os parceiros da Fórmula Truck têm o prazer de entregar os troféus para cada um dos colocados. Dos cinco primeiros colocados da prova. Campeonato que já começa de um jeito muito agitado. Com uma distribuição de pontos inédita. E a gente vai ter realmente ao longo das semanas, das próximas semanas, muito o que comentar aí. Da estratégia das equipes. O que modificou na parte desportiva e na parte técnica também. Depois de uma corrida com duas partes. Uma pontuação grande aí para ser distribuída. O próprio André Lutorte, por exemplo, com 28 pontos. Ele que vinha pela segunda posição. Veja a diferença dele em relação ao Giafone, né? Que tem 53 pontos. Neuza Navarra, o presidente da categoria. Entrega o troféu aí para o grande vencedor. Felipe Giafone. Aí a classificação dessa primeira etapa no campeonato. Levantem os troféus dos pilotos. Todos eles agora levantam os troféus. Vão para a comemoração. A foto oficial do final dessa prova. Forma de os cinco pilotos. Estão mortos. Vem para cá, Felipe Giafone. E aí a gente já tem o Luiz Silvério já colando e colado para ouvir o vencedor da corrida. É isso, Silvério. Pois é, de ponta a ponta, hein, Felipe? Essa não deixou para ninguém. É, foi um fim de semana espetacular. Só agradecer a equipe. Caminhão Engenharia da Vox. Realmente o caminhão está um espetáculo aí. Não podia fazer... Não podia ter um fim de semana melhor. Mas deu para ver que também está competitivo. Serino logo atrás ali. O Tote dando uma canseira. Então vai ser um ano bem competitivo. Tá certo. Obrigado, Felipe. Vai lá que tem champanhe agora. Está ali no pódio o Pachemque. Fogaça, Serino, André Marques. Está todo mundo ali, ó. Todo mundo no olho da Band. Vamos para a próxima. A Campo Grande, meu caro Celso Miranda. É, e antes disso tem até festa, né? Cidade Leste no Paraguai. Vai ver o show ali da Dani e do Juninho. Antes disso, antes da próxima etapa, tem show da Fórmula Truck. Para a turma que está ligada lá em Cidade Leste, Paraguai. A gente fica por aqui. Agradecendo os trabalhos técnicos do grande time da Master TV, do time da Band lá no Morumbi. A gente agradece a sua participação. Você que está na Fran, que está na Band. Cidade Leste no Paraguai. No Paraguai. Pugulú, e antes disso que tá ligada lá em Cidade Leste no Paraguai. A Saul Sabe é a cidade lá em Cidade Leste. E aí E aí E aí